Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as principais notícias da Assembleia Legislativa. E nesta edição você vai ver em destaque. Comissão debate formas de publicação de plano de equidade racial. Plenário aprova projetos que incentivam o turismo e a cultura no Estado. Dia do Meio Ambiente é comemorado com palestras e distribuição de mudas na Ares. A gente começa com as informações da última sessão ordinária da semana. Conta pra gente, Larissa. Luciana, nove projetos de lei foram aprovados na sessão desta quarta-feira. A maioria deles para criar patrimônios e rotas turísticas no Estado, como as propostas do deputado Adilson Espíndola, que declaram a Pedra dos Três Pontões em Afonso Cláudio e a Pedra dos Cinco Pontões em Laranja da Terra, patrimônios naturais do Espírito Santo. Também aprovada a proposta que institui o dia 22 de setembro como o Dia Estadual dos Muladeiros, pessoas que trabalham com mulas. O autor do projeto, o deputado Coronel Wellington, falou da importância histórica e cultural desses profissionais no Estado. Nós temos diversos municípios do interior, na qual antigamente as mulas e os burros eram utilizados no transporte de itens essenciais à sobrevivência das comunidades, como querosene, sal. E isso, através das estradas que à época não eram estradas com manutenção, eram em trilhos, tinham que ser feitas obrigatoriamente no lombo dos animais. Então, para nós resgatarmos essas pessoas, essas tradições dos municípios capixabas, em que hoje ainda são preservados, a exemplo da festa do tropeiro em Batiba, nós fizemos essa proposição legislativa para consolidar cada vez mais a história dos muladeiros, das tropas, do Espírito Santo. Destaque ainda para a proposta que busca valorizar o apoio de empresas à educação. O deputado engenheiro José Esmeraldo propõe a criação de um selo a ser concedido a empresas capixabas que incentivarem funcionários a concluírem os ensinos fundamental, médio e superior. Os projetos aprovados em plenário seguiram para sanção ao veto do governador. Volto com você, Lu. Obrigada, Larissa. O Plano Estadual para a Equidade Racial já está pronto. Falta agora decidir como será a publicação dele, se como lei ou decreto. Representantes do movimento negro participaram da reunião do Colegiado de Direitos Humanos para debater o melhor formato de publicação do Plano Estadual para a Equidade Racial. O documento já está pronto, mas a validação da iniciativa pode ser feita por meio de decreto ou projeto de lei. A avaliação é que as duas escolhas envolvem riscos. Segundo os participantes, caso seja publicado por meio de decreto, o que já foi acordado com o Executivo, o documento pode ficar fragilizado ao se tornar uma política de governo. Mas, se for transformado em lei, o mesmo será encarado como uma política de Estado, o que é considerado ideal. O problema é que, neste caso, o documento ficaria suscetível a alterações durante a tramitação na Assembleia Legislativa. É óbvio que o nosso desejo é que fosse aprovado num formato de lei, respeitando tudo aquilo que foi acumulado pelo movimento, então uma lei que, de fato, atendesse aquilo que foi a construção do movimento negro ao longo de todo o ano passado. Mas o movimento vem refletindo e é possível que esse plano venha através de decreto exatamente para esmiuçar todos os detalhes dessa construção, pensando a questão racial nas diferentes áreas, no sentido de ampliar políticas públicas para o povo negro no Estado do Espírito Santo, que representam 57% da população capixaba. De acordo com a Secretária de Estado de Direitos Humanos, não há prazo para que a decisão seja tomada. Agora a questão está mesmo com o movimento social, né? A gente está aqui nesse papel só de facilitar isso. Eu não vou tomar nenhuma decisão, nenhum governo, contrário ao movimento social. Se eles disserem que o melhor é o decreto, a gente vai caminhar com o decreto. Se disserem, não, aí o prazo é deles. Se eles decidirem hoje, a gente toma a decisão hoje. Se demorar dois ou três meses, o governo não vai atropelar a sociedade civil. Nós vamos esperar um posicionamento deles. O Plano Estadual de Equidade Racial vem sendo construído há anos e agora chega em seu estágio de conclusão. O texto apresenta ações de cunho reparatório, mas que precisam de financiamento para que sejam transformadas em políticas públicas. A questão de um fundo econômico, sem recurso financeiro e outros mais, logístico e outras mais, não temos condições de funcionar para realmente trabalhar essa questão, né? Essa dívida que o Estado brasileiro tem com o povo negro, né? E a gente tem um comitê estruturado que a gente defende na Universidade Federal, que tem mais recursos científicos e outras partes, para poder, esse comitê, realmente monitorar essa implementação dessas políticas. Vamos agora acompanhar como foi a Comissão de Justiça. Pessoas que tenham lúpus, doença autoimune que ataca a pele e órgãos internos, e afasia, que é um distúrbio de linguagem, podem vir a ser consideradas pessoas com deficiência. Essa é a proposta do deputado Coronel Wellington, que foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Durante a reunião, os parlamentares debateram 12 proposições e aprovaram 10. Outro destaque foi o projeto do deputado Teodorico Ferraço, propondo que as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que não tenham qualquer atividade durante 60 dias corridos, sejam finalizadas. Vale lembrar que, atualmente, de acordo com o regimento interno, a Assembleia Legislativa pode manter em funcionamento simultâneo somente cinco comissões de inquérito. Vamos falar de outro assunto sério. Ninguém aguenta mais ver ruas e praças públicas às escuras porque foram roubados os fios de cobre, não é mesmo? O Estado está agindo para coibir essa prática. As instituições estaduais de segurança pública, em parceria com as forças policiais dos municípios, declararam guerra contra receptores de fios de cobre furtados por criminosos na Grande Vitória. A Operação Vastum, nome de sucata em latim, resultou em prisões e apreensão de mais de 300 quilos de fiação do metal. Em entrevista coletiva, o secretário de Estado de Segurança Pública, Eugênio Ricas, afirmou que combater a receptação é o meio mais eficaz de desestimular a ação destes criminosos. Nós sabemos que, muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, quem faz esse desvio, quem faz esse furto, são pessoas que são dependentes químicas. Então, é importante, em primeiro lugar, muita integração, como nós estamos vendo aqui hoje, 11 instituições trabalhando lado a lado, e, em segundo lugar, trabalhar com muita inteligência. Hoje, nós focamos nos receptadores. São aquelas pessoas que possuem ferros velhos e que incentivam a prática desse tipo de crime ao fazer a aquisição desse material, dos fios de cobre. Ricas destacou a importância da operação ao lembrar que o furto de fiações de cobre pode paralisar vários serviços essenciais para a população. Isso atinge hospitais, isso atinge semáforos, isso atinge a internet das pessoas. Então, os grandes centros estão sendo muito impactados com esse tipo de crime. Por isso, a estratégia agora lançada pela Secretaria de Segurança Pública e de seus parceiros, de realizar operações periódicas. Essa é a nossa promessa. De acordo com o secretário, os serviços de inteligência das forças de segurança têm sido fundamentais para desbaratar o esquema de receptação de fios de cobre. Hoje foram fiscalizados 21 estabelecimentos. Além dessa fiscalização dos 21 estabelecimentos, nós já tínhamos oito mandados de busca e apreensão, fruto de um trabalho da inteligência, da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, que indicou os locais exatos onde havia um maior potencial de encontrar material desviado, material fruto de crime, material receptado, como efetivamente aconteceu e que acabou culminando com a apreensão de mais de 300 quilos de fios de cobre que foram furtados. Nós tivemos duas prisões em Vila Velha, uma por receptação e um TCO por crime ambiental, duas prisões também em Vitória por receptação e duas prisões em Guarapari também por receptação. O chefe estadual da Segurança disse ainda que quatro estabelecimentos foram interditados devido à compra ilegal de cobre. Como a gente viu na reportagem, o secretário de Estado de Segurança Pública falou que um dos prejuízos do roubo de fios é o corte do sinal de internet na casa das pessoas. Durante sessão ordinária esta semana, foram aprovadas diversas indicações parlamentares para a instalação de torres de telefonia e internet no interior do Estado. O deputado Mazinho dos Anjos foi um dos que fizeram o pedido e um dos motivos foi este. Tentativa de furto de fio, de fiação de cobre e acabam cortando a fiação de internet que não é uma fiação de cobre, que não serve para venda com esses ladrões que estão furtando essa fiação. Não serve para eles também, mas quando corta a fiação de internet tem um grande problema, porque se você cortar um pedaço, ela não tem emenda. Você tem que trocar toda a fiação. Então acaba que fica semanas, às vezes, sem internet em algumas localidades aqui no município de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, devido a essa ação de vândalos, de furtadores que estão roubando fiação e acaba confundindo a fiação de internet com a fiação, essa normal padrão de cobre e prejudicando todo o sistema de internet no Estado. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e teve evento especial na Alis. Da floresta à restinga, a importância da preservação da Mata Atlântica. Esse foi o tema da palestra do biólogo da UFIS, João Pedro Zanardo e da ambientalista Renata Bonfim como parte das atividades da Alis em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os especialistas chamaram a atenção para o papel da sociedade civil no equilíbrio da natureza. E mais do que apresentar números e imagens, disseram que a intenção deles era despertar em cada participante a consciência e a responsabilidade de transformar as ruas e bairros onde moram em espaços com mais árvores e menos cimento. E ainda, formar multiplicadores para a causa ambiental. A educação é a chave, que precisa ser girada para que isso aconteça. Nós estamos no território da Mata Atlântica, a cidade está nesse território e a gente muitas vezes fica ambicionando, olhando para a mata lá longe. A gente pode ter os parques estaduais enriquecidos, uma árvore em frente à casa, diminuir essa quantidade de cimento nas casas, a pessoa pode ter um pomar na sua casa, isso atrai os pássaros, isso mantém os polinizadores na cidade. Então eu acredito que é uma questão de um despertar mesmo, as pessoas olharem que a natureza não está lá, está aqui pertinho da gente. E se a proposta era um despertar, o ícaro de 15 anos, aluno da escola Cevip de Cariacica, correspondeu. Despertou uma vontade a mais de cuidar, principalmente da nossa Mata Atlântica, que como eles falaram, é o bioma que está 100% no território do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente não dá tanta atenção e a gente tem que cuidar, a gente tem que prestar mais atenção. A vontade a mais de pesquisar também sobre, conhecer mais as espécies que eles falaram também, espécies de plantas e animais. Além das palestras, os estudantes receberam mudas de pau-brasil e outras espécies nativas da nossa flora, doadas pelo Incaper. O técnico Luiz Bricalli enfatizou que nas questões ambientais não basta que os jovens sejam vistos como o futuro da nação. Elas já são presentes. Inclusive, tem um ditado que fala que a gente precisa plantar uma árvore, fazer um livro e fazer um filho. Na verdade, a gente tem que plantar muitas árvores. Hoje em dia, não é plantar uma árvore só, não é plantar muitas árvores, se a gente quiser realmente proteger o planeta. As atividades de educação ambiental foram desenvolvidas pela CIP, que é um colegiado criado para a proteção do Rio Doce, presidido pela deputada Janete de Sá. É mostrar para esses jovens, inclusive a origem do nome do nosso país, a importância da preservação, a importância de cuidar, preservar e ter respeito ao meio ambiente. Ele é determinante para a existência da vida. Não há vida sem água, sem oxigênio, sem um ambiente, um meio ambiente que seja saudável. Se nós não preservarmos hoje o futuro da humanidade e de todos os seres vivos que coabitam conosco, esse meio ambiente, esse ecossistema, ele vai estar comprometido. Mais um ano, cobrindo esse Dia Mundial do Meio Ambiente, mais um ano eu peguei uma plantinha, uma mudinha. Essa aqui é uma muda de pitanga e eu já tenho em casa de 2005, lá na roça onde meus pais moram, um IP. Mas é legal que os servidores também foram contemplados. Vou colocar lá no meu terreirinho, do lado das outras árvores que tem lá, que eu moro na casa, a casa grande, deixar lá e espero que ela cresça e fique grande e forte. Ah, que bacana, Pathy. Eu quero ver essas árvores crescendo e florescendo por aí. Bom, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre e continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você. TV Alice, mais perto de você. TV Alice, mais perto de você. Legenda Adriana Zanotto